e fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo ao nosso canal para você que gosta desse tipo de conteúdo gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal deixar um like assim você estará nos incentivando aí a trazer novos vídeos hoje vou estar mostrando para vocês aqui um equipamento que só é com nossa família ele já tem aí mais de 50 anos que nos acompanha é creio que muitos aí não conhece poucos vão conhecer esse tipo de equipamento aqui é gostaria que você deixasse aí nos comentários se você já viu se os seus antepassados aí já tiveram também esse aqui só que eu me entendo por gente e já tem aí uns 40 anos que eu venho acompanhando ele estava jogado lá na casa do meu saudoso pai meu pai trabalhou muito usando esse equipamento aqui e eu resolvi estar colocando ele aí é em atividade novamente é gostaria também se você soubesse o nome você deixasse aí o nome como é chamado esse equipamento e eu lembro que meu pai dizia chamava no caso é rebolo é um equipamento para molhar e afiar faca facão machado ele é manual está mostrando aqui mais ou menos como funciona você toca ele com a mão desse jeito aqui e aqui e aqui com a outra mão você vai segurando aqui ó a faca a ferramenta e vai afiando ela e isso aqui na verdade é uma pedra né uma pedra é que é usado para afiar ferramenta e os antepassados usavam muito isso aqui era do meu final do avô e ele deve ter usado muito tempo ela já tá bem gasta deve ter usado aí uns 30 40 anos também depois passou para o meu pai e meu pai já se foi também coitado é acabou ficando lá jogado é no paiol lá e eu achei lá e trouxe resolvi estar colocando ela aí para funcionar novamente como eu falei a gente conhecia por rebolo eu não sei qual o jeito que você que conhece esse tipo de equipamento é conhece mas gostaria que você comentasse aí se possível beleza é eu gosto dessas coisas assim tenho também um moinho de caco já trouxe até vídeo aí no canal dele funcionando o moinho de caco ele serve para é fazer o milho canjica né para jogar aí para as criação para pintinho ele não está aqui tá lá também na casa do meu final do pai mas eu tá trazendo para cá também a gente usar aqui aquele também desde quando eu me conheço por gente ele tá no poder da nossa família e funcionando mas é isso aí pessoal só mostrando para vocês esse equipamento aqui que a gente colocou novamente para funcionar e se você já viu conhece puder comentar aí deixe nos comentários um forte abraço Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo tchau tchau